Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida, você ainda abriria mais uma? Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo o plano, você não vai ganhar nada com isso, não tem ninguém achando isso bonito, cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha, por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama, então aproveita que ela nem sonha, quem você é? É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa sua busca incessante, pra achar alguém interessante, terminaria sem enxergar, se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama, então aproveita que ela nem sonha, quem você é? Imagina ela beijando o outro agora na sua frente, doeu né? Respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa sua busca incessante, pra achar alguém interessante, terminaria sem enxergar, se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica, diferente, especial, incomparável, acima da média, tá aí do seu lado Tchau 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 Tchau